Música Amanhã, terça-feira, às 9 horas, terá início aqui na Lesc a oitava edição do Seminário Estadual sobre Síndrome de Down. O evento é uma parceria com a Federação e com as Associações de Síndrome de Down e vai reunir especialistas para debater temas como inclusão no mercado de trabalho, autonomia, direitos e saúde. A proposta partiu do deputado estadual José Milton Schaeffer, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.